Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje pra gente jogar de Fred Kruger e hoje eu vou fazer uma buildzinha que vai ficar bem irritante e bem, 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 bem chata nele, mano. Simplesmente combando dois perks, simplesmente dois perks caíram muito bem no Fred Kruger, um que é o Gancho do Tormento Resonanciador que veio com a última Killer aí lançada em Dezembro, no caso a Artista, e o Pop Goes the Weasel. Mano, essa build tá muito, muito chata no Fred, basicamente semana passada eu só lancei vídeo aí de build chato e tudo mais aí pra vocês trollarem Survivors, mas esse do Fred casou perfeitamente, tanto que eu fiz esse tipo de thumb aí que ficou muito foda, mano. Vou falar rapidamente da build aqui pra vocês e as duas partidinhas, teve até gente que quitou, né, padrão, né, velho, então vamos lá falar da build rapidão. Bom, o primeiro perk da build é uma intervenção corrompida padrão, aqui eu levo em todos os Killers basicamente, começa a partir dos três geradores mais instantes de mim que são trocados por 120 segundos, só pra não começar já tomando dois geradores ali padrão, porque a gente joga sem corrupt e o pessoal já mete dois geradores logo de começo, aí já começa a ficar bem complicado continuar dando sequência na partida. Então, uma intervenção corrompida ajuda bastante aqui trancando os três geradores já mais instantes de mim, já pra dar uma localização aí de sobreviventes, fazer com que eles saiam de um lado de mapa, tenha que trocar e acabe trombando comigo no meio do mapa ali, iniciando uma chase. Tô levando então o Pop Goes the Weasel, que obviamente é o perk mais meta no nosso Freddy Krueger, cada vez que eu engancho sobre o evento eu tenho 45 segundos pra chutar um gerador, quando eu chuto esse gerador, simplesmente o gerador regride 25% instantaneamente de todo o progresso que ele tiver ali. Então, basicamente, a gente hookou o cara, a gente já vai ter esse gancho do tormento aqui, que vai reduzir 15% só por hookar o cara, o pessoal que estiver fazendo gerador vai gritar, e se ele gritar, obviamente, ele vai parar o processo de regressão do gen, e eu posso simplesmente teleportar no gerador e aplicar o Pop Goes the Weasel. dando basicamente aí 40% de regressão instantaneamente só por ter hookado uma pessoa, mano, é absurdamente forte. E obviamente, porque eu botei o Tanatofobia, caso que uma pessoa estiver machucada, ela tem 5% aí, todos os outros sobreviventes sofrem 5% de penalidade pra fazer gerador, né, e tudo mais aí na partida até um total de 20%. Então, se eu enganchar o pessoal, eu vou dar aqui 15% de regressão do gerador instantaneamente, teleportar pra ele, aplicar o Pop mais 25%, e o Tanatofobia comendo solto aqui, simplesmente o pessoal vai ter que refazer o gerador e refazer ainda mais lento, velho, é basicamente isso. E esses dois Addams que eu tô levando, o Camisa de Lan aqui e o Vestido Verde, o Camisa de Lan aumenta em 4% as penalidades de cura e reparo em teste de perícia, quando eles estiverem no Mundo dos Sonhos, obviamente, e o Vestido Verde, mais 4% penalidade de reparo e cura aí, é basicamente com o Banda aqui junto com o Tanatofobia, a gente vai dar um slow bem grande pra fazer gerador no Mundo dos Sonhos aí, o pessoal machucado, e ainda por cima ficar regredindo os geradores, basicamente 40% insta, só fazendo gancho, basicamente. Bom, então é isso, essa é a build do Fred OP, uma build simplesmente muito forte, talvez seja a melhor build pro Fred aí em 2022, já começando o ano, com uma build extremamente forte pra ele. Então é isso aí, um grande abraço, não esquece de deixar o like pro seu comentário e seguir nas redes sociais aí embaixo, Twitch e também o Instagram aí pra gente trocar uma ideia, valeu? Grande abraço e fui! Estamos juntos. A casa da mamãe, velho, mapa longo, mas como eu sou um Fred e tenho teleporte em Gen, isso não vai ser dos maiores problemas. Deixa eu pegar esse coisinha aqui, vai? Eu já vi gente ali, velho. Aí não, né, David? E aí não, né, David? Ok. Já começa com o Tanato aí, mais os 4% do lado. Isso! Era o que eu queria, velho. Era bem isso que eu queria. Quando eu vi que ele ia acampar essa pallet, meu amigo. Um walk hit nele. Bora lá. Não vai se matar no gancho, né, parceira? Show. Nenhum gen avançado? Caramba. Nenhum gen explodiu, nenhum gen avançado. Vou dar TP lá. Pegar eles por trás. Caralho. Oi. Desculpa, cara. Não é meio que tunelar, mas... Eu vou ganhar tempo em cima de ti, velho. É. Tunelheiro lixo! Quando não é uma partida decente... Ok. Eu acho que eu vou ter que pegar outra, né? É. Eu acho que isso responde a minha pergunta. Ok, mano. Abatedouro asqueroso. Deixa eu botar o microfone mais perto da boca. Bora. Meu corrupto tá pra lá. Eu vou vir aqui por dentro mesmo. Deixa eu botar alguma coisa aqui pra evitar que o cara já venha pulando. Esse mapa é uma pinha forte. Eu deveria já quebrar aquela coisa ali. A gente só dá uma passadinha assim por cima do corrupt. Achamos uma pessoa. Quem tem pena é galinha. Tá, eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou dar uma brecha. Normalmente vocês sabem o que acontece quando o killer dá brecha, né? Mas eu vou dar uma brecha, vai. Vou dar uma brecha. Eu vou só deixar no chão. Só deixar no chão. Jungle. Jungle. Oi. Esse cara tem que ter um dead heart, senão ele não chega. Yes. Me dá cautry agora. Aqui são loopings que o killer não tem o que fazer, tá, pessoal? É tipo... É aquilo ali e aquilo ali mesmo. Ok. Deu, mano. Se eu gastasse... Dois ótimos loopings. Agora chega, né? Vamos lá. Já vamos dar o pop ali. 15%. Menos 25. É igual a 40% de redução. Oi. É, agora eu não vou poder ter pena. É. Você sabe, né? Dead heart na janela. Ah, eu achei que eu chegava. Tá, ela só aperta W. Viu? Full W. Hum, ela tem a amuleta. Ok. De fato, ela tem. Achei que ela não tinha. Bom, vou colocar aqui no meu gancho do tormento. Porque a gente ainda tem o Bill, né? E o Bill pode estar rushando o Jain. Vamos colocar aqui. Ok. Ele encostou de novo no gerador. Eu não vou dar chase nessa mina. Eu vou voltar no gancho. Porque o Bill, com certeza, com BT, ele vai querer rushar esse gancho. Falei? Vem cá. Game sense, mano. Ele passou pra direita. Tem um cara enganchado na minha direita. Ele é um Bill. A gente tem que pensar. Ele vai rushar gancho com BT. Caramba. Eu juro que eu tava ouvindo alguém tossir aqui, velho. Hum. Nossa senhora. Isso é uma das coisas que eu não gosto no Fred. Essa tela dele meio escura demais. Mas... Ah, Gigão. Por que você não usa filtro? Tá ligado? O pessoal reclama muito e eu também acho mais feio o filtro. Saca? Acho que fica muito feio o jogo com as cores muito estouradas. O pessoal já tá se ligando. Tá soltando o gen, ó. Usa teu sprint. Não, acho que ele não tinha sprint. Ok. Eu não sou tão cego assim. Esse... Essa coisa aqui do Fred me atrapalha, cara. Mas eu não sou tão cego assim. Aí calmou, né? E não faz essa janela. Nossa, velho. Caramba, mano. Ele fez essa... Ele tá muito de gatinho, velho. Ele tá muito de gatinho. Nossa, se tu fizesse essa janela aqui agora... Salvaram lá. Eu tenho o gancho do tormento aqui. Ressonância da dor. Tem um ali, ó. Dá pra chegar, dá pra chegar. Só bora. Já reseta esse gen aqui, mano. Literalmente reseta. Ok. Tá, né? Eu aceito esse t-bag, hein. Eu vou dar a volta por aqui. Ah, não. Há nada que tu possa fazer. Hum, ela quase chega. Legit, ela quase chega. Cara, acho que é um erro tentar comitar aquele tormento lá. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Eles podem estar aqui pra dar bodyblock. Mas eu vou tentar. Caraca, vocês não vieram dar um bodyblock aqui, mano. Grita, então. Vocês me permitem resetar o girador de vocês a zero? Vocês permitem? Licença. Licença que eu não quero a senhorita. Vem cá, Bill. Usa teu dead hard, Bill. Dead hard. Ok. Cara, é muito forte esse combo no Fred, velho. 4 gen up ainda. Eu já tô com mais da metade do gancho. Saca? Ó. Pau. Gritou. Não vou usar meu poder aqui. Não, nem vale dar o pop aqui também. Ele já meteu o pezão dele. Vale dar o pop aqui, né? Aqui, ó. Ok. Eu já esperava que você fosse vir para este gerador. Pulou. Quase que dá certo esse 360. Mas o meu mousepad é longo. Cuidado de hard. Droga, ela chega, mano. Mano, droga, ela chega. Ela tem dessa pallet aqui, dessa jungle. Deveria tankar para tua amiga. Deveria tankar para tua amiga, cara. Ai, velho. Arrisquei. Vai que ela tenta o... O... Fast vault. Deveria tankar para tua amiga. Aqui, ó. Alguém para encostar nesse gem ali, mano? Por gentileza. Eu não vou dar TP lá para o outro lado, velho. Eu vou usar esse TP para voltar ali. Para tentar dar o pop ali se alguém encostar ainda. Ó. Haha. Eu já estou ligado, hein, tchê. Vai. Vou dar o pop aqui, vai. Vai. Mano, não tem como, cara. Tá doido? Tem que ser um grupo... Ó. Aqui e lá, eu deveria, né, ter voltado. Mas, anyway. Como é que eu ia saber que o cara, de fato, iria voltar para o gem, né? Não vejo nada, cara. Pelo amor de Deus. Campou. Pelo amor de Deus. Ok. Meteu o pé dela. Hum, ela só apertou W. Eu não creio que tu chegue, velho. Eu não creio. Eu não creio. Eu sabia, cara. Tu não chegaria, velho. Opa. Ganchinho do Tormento. Ressonância da Ladoritas. Para de se mexer. Toma. Gritem. Ninguém encostou. O pessoal está ficando ligado agora. Está só deixando o efeito, velho. Tomar conta. Ele foi por cá mesmo. Só que ele já está muito longe. Caramba, velho. O cara já está muito longe. Ou não. Ah, ele está usando o Boom Totem. Ok. O W desse cara aqui está me ferrando, mano. Mas não tem mais pallet aqui. Só aguardar o Dead Hard. E ele vai puxar. Aqui é um gancho do Tormento? Não, né? Lá é um gancho do Tormento e alguém estava fazendo esse gin, cara. Cara, eu não chego nesse Tormento aqui. Não, não chego. Não chego, não chego. Deixa no chão porque eu não chego. Ok. Dessa vez ela não campou tão campada, né? Espera aí. Mano, essa mina some da minha tela de um... Tipo... De um jeito, cara. Aí campou de novo, né, mana? Aí campou o que sabe de novo, né? Ele eu não chego, mas tu eu chego. Gerador do meio? Bom, esse cara aqui... Ele vai conseguir sair dos meus braços, velho. Quando eu peguei ele. Deveria deixar ele levantar, né? Desespero. Ok. É GG, mano. É 2G, hein? E é isso aí. A não ser que os caras sejam muito pica das galáxias, tá ligado? O SWF e o campeonato. Pra bater um Fred com essa build aqui, mano. Ok. Vou dar TP lá no outro gen. E... Esse cara aqui vai sair dos meus braços. Ok. Talvez uma última chaser. Ok. Bom, 3K. É o que eu gosto de fazer normalmente de killer. Não quero topar MMR. Todo mundo sabe que topar MMR é uma merda nesse jogo. Galera, fui ele de 101, mano. GWP. Aí, ó. O pessoal me conhece, mano. E aí, ó. 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 Talvez dá até pra mudar ali Se você prefere jogar até sem corrupt Acho que corrupt não é tão bom assim Botar outro perk Dá pra botar até alguma coisa mais chata ali Talvez um tinker pra avisar Talvez bambuzo pra deixar ele menos lupável Na check, nas jungles Não sei mano, dá pra inventar mais algum perk No lugar do corrupt, mas corrupt pra mim É um perk meio que obrigatório Então é isso aí pessoal, um grande abraço Tudo de melhor sempre, vocês sabem que eu amo vocês aqui no canal Não esquece de deixar o like e fazer o comentário que ajuda demais Quando eu falo e eu, fui Tamo junto Ah o teu cu ali não curtiu muito mano Ele não curtiu a partida velho Acho que ele ficou meio brabo aqui com a partida E aí E aí E aí E aí E aí E aí